O teu país não quebrou O teu perfume esqueceu Fechava os olhos porque te queria ver Que pesei pelo amor Eu queria ter-te aqui Eu queria estar perto de ti É que o sol é do mundo Está um só segundo Deus está perto de ti Não poder ter-te aqui Se eu queria ter-te aqui Eu queria estar perto de ti Eu quero 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 estar perto de ti Amém.